Música Nós estaremos hoje dando um estudo sobre a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, do verso 3 ao verso 11. Então você que está aí com a sua Bíblia em mãos, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Que diz assim a palavra do Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas as coisas que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio, o domínio próprio, e com o domínio próprio, com a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existirem em vós, em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com dirigência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois, desta maneira, é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí a palavra do Senhor, do verso 3 ao verso 11, da segunda epístola de Pedro. Nós estamos falando nesta oportunidade. Domingo passado, eu falei sobre a eleição, a vocação de Deus, naquilo que o apóstolo Paulo apresenta em Efésios, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para a salvação, para a santificação e para uma vida humilde, para uma vida quebrantada na sua presença. O raciocínio, a linha de pensamento desses estudos é uma continuidade daquilo que Paulo fala acerca da vida do crente, da vida daqueles que foram chamados para servir o Senhor. Então, o tema é vocação e eleição, ou confirmando a vocação e a eleição. A primeira epístola de Pedro é o seguinte. Ele escreve para tratar de perseguições que aconteceram fora da igreja e escreve para animar os crentes naquele contexto da diáspora. Houve uma perseguição fruto dos imperadores romanos aos cristãos e, com isso, Pedro está escrevendo aos crentes que haviam separado, como nós aqui. O nosso conflito hoje é um vírus que nós não vemos e que fez com que cada um de nós pudesse estar separados em suas casas. A diáspora é exatamente isso, mas foi uma separação física mesmo de lugares, de cidades, o contexto até, digamos, extrapolando as fronteiras de um país. Então, Pedro está escrevendo para os crentes que haviam sido dispersados por conta da perseguição. Você se lembra que Atos 1.8 fala que o Senhor estaria nos dando o Espírito Santo ao receber sobre nós o Espírito Santo. Para sermos testemunhas em Judéia, Samaria, até aos confins da terra. E Atos 8.1 fala que, sobrevindo perseguição à igreja, os crentes foram dispersos. E agora aqui, Pedro está falando também de um outro momento, não é aquele momento de Atos 8.1, mas um outro momento em que essa igreja se tornou dispersa. Ele exorta a igreja quanto à pureza e quanto à firmeza diante do sofrimento. E a segunda epístola, ele escreve sobre doutrinas, falsos mestres, e bem como a segunda vinda de Cristo. Então, Pedro escreve sobre a necessidade dos crentes confirmarem a vocação e a eleição, conforme o verso 10, que diz assim, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, Pedro está estimulando esses crentes. E eu quero lembrar que nossa igreja, a Igreja Preestriana do Brasil, através do seu símbolo de fé, confissão de fé, catecismo maior, breve catecismo, e a sua exposição doutrinária, ela se baseia em cinco pontos do calvinismo, lembrando aí quais são eles, lembrando daquele acróstico, a telipe, total depravação, quando Romanos, capítulo 3, 10, fala que não há justo nem sequer um, eleição incondicional, seja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não dependendo em absolutamente nada do homem, expiação limitada, que nos informa Isaías, capítulo 53, 12, que ele levou os nossos pecados sobre si, pelos transgressores, intercedeu, a graça irresistível, mediante o chamamento e obra do Espírito Santo, que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, e bem como a perseverança dos santos, que é uma ação do próprio Deus, mediante o seu Espírito, de sustentar as nossas vidas, como Jesus nos ensina em João 10, que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, ele vai lançar fora. Então, nós precisamos estar lembrando desses cinco pontos que são importantes para a nossa compreensão doutrinária nesse aspecto. Então, nós cremos na doutrina da eleição e na doutrina da salvação. Soteologia. Primeiro, que Deus elege este homem para salvá-lo. Segundo, que Deus vocaciona este homem para salvá-lo e ele mesmo habilita este homem para crer mediante a obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, se nós entendermos esses aspectos, irmãos, se nós já cremos nisso, isso é bênção para a nossa vida. Lembrando que, quando a Bíblia vai nos falar, tal qual Pedro nos ensina aqui, sobre a confirmação da nossa vocação e da nossa eleição, isso vai se dar mediante o nosso testemunho de fé. Então, Pedro fala da necessidade dessa confirmação, da vocação e da eleição. Existe alguma maneira de termos tal confirmação? Sim. Nós temos como ter essa confirmação, senão a Bíblia não nos exporia a essa realidade. A maneira como Pedro descreve é muito interessante porque ele esboça essa confirmação nos ensinando através da associação de oito manifestações da graça. E podemos dar sinais de fato que pertencemos a Deus quando nós manifestamos esses sinais. E é importante saber, irmãos, isso por quê. Por exemplo, hoje a gente brinca o seguinte, que às vezes tem jogador que joga para a torcida. Então, quando tem torcida, ele joga bem. Quando não tem torcida, ele não se esforça tanto. Usando essa linguagem que se usa no futebol, hoje nós não temos pessoas, nós não temos esse contato uns com os outros, até para que a gente possa estar, de alguma forma, vendo o que cada um está vivendo, vendo o que cada um está fazendo, quase que num estado de vigilância da vida uns dos outros. Hoje ninguém está tendo como jogar para a plateia. Vocês não têm contato com o pastor, não têm contato com o presbítero, não têm contato com os irmãos. Nosso contato está sendo muito mais virtual. Então, isso faz com que a gente fique um pouco mais solto. Mas isso também é muito perigoso. Então, é importante você saber que você precisa estar confirmando a sua vocação e a sua eleição, mesmo não estando em atividades presenciais, como a gente estava tendo até praticamente o mês de março. Então, é importante saber o quê? Primeiro, que doutrina sem espiritualidade torna a vida estéreo, fria, gélida, desértica. Espiritualidade sem doutrina torna a vida como uma lata vazia. E é por isso que nós não podemos abrir mão de princípios doutrinários como os cinco pontos do calvinismo, os fundamentos dos reformadores, só a graça, só a fé, só Cristo, só a glória de Deus. Só a graça de Deus, só a fé, só Cristo, só a glória e só as escrituras. Então, a confirmação da vocação e eleição, segundo Pedro, está ligada, se dá de que forma? Então, vamos ver como ela não se dá. Primeiro, depois eu quero estar compartilhando como é que a gente pode ter a confirmação desse chamamento, dessa eleição. Primeiro, ela não se dá apenas na crença em sistemas ou pessoas ou em si mesmo. Então, eu não tenho como confirmar a salvação apenas pondo a minha confiança nos governos, nos sistemas doutrinários ou em pessoas. Como é muito fácil as pessoas, às vezes, serem seguidoras de pessoas e não seguidoras de Cristo. A confirmação, ela não acontece por causa das próprias virtudes, se é que elas existem. Mas nós sabemos que a Bíblia nos ensina que não há bem, não há nem sequer um, não há justo nem sequer um, não há quem faça o bem. A Bíblia nos ensina, irmãos, que a vocação não se dá por meio de um conhecimento, não é um acúmulo de informações. Você lembra do jovem rico, ele tinha conhecimento das escrituras, mas não foi o suficiente para que ele tivesse uma convicção profunda de salvação. Nós falamos isso domingo passado no Sermão da Noite. A confirmação também, ela não se dá através de, como a gente diria, um autodomínio sem a graça e sem o Espírito, como se isso fosse possível. Ela não se dá também mediante a ideia de que a religiosidade é que vai manter essa vocação. A confirmação não se dá por nenhum desses caminhos, irmãos. A confirmação se dá por critérios dos quais o próprio Deus estabelece na sua palavra e não se dá muito menos no amor e na busca dos seus próprios interesses. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, eu nada serei. Então, a Bíblia vai mostrar que muitas vezes as pessoas, elas tentam mostrar uma espiritualidade, uma religiosidade baseada nos seus próprios interesses. e não é assim. No verso 4 desse capítulo da primeira epístola de Pedro, Pedro está dizendo, verso 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí o 4, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, a Bíblia nos apresentando exatamente isso, visto que nos tem sido doadas as coisas que conduzem a vida e a piedade. Paulo fala de vida, vida espiritual. Não está falando de vida biológica, está falando de vida espiritual, sutérios, está falando dessa piedade, dessa santidade, coisas que nos conduzem a essa salvação e nos conduzem também a essa santificação, essa aproximação com Deus por meio de uma vida santa. E essas coisas têm nos sido doadas porque são promessas de Deus para a vida daqueles que pertencem à família da fé. Nos tem sido doadas muito grandes promessas, promessas que nos tornam coparticipantes da natureza divina. Então, nós podemos observar aqui, o que nos torna participantes da natureza divina não é o que eu faço, não é o quanto eu sei, e sim o quanto eu vivo a fé. E é preciso, então, que nós entendamos muito bem disso, porque o que vai ser importante para que nós estejamos participantes da natureza divina não é o que nós fazemos, não é o que nós sabemos, é o quanto nós vivemos essa vida em Deus. E é exatamente essa vida de Deus que é uma vida baseada naquilo que o próprio Deus manifesta em nós mediante a ação do seu Espírito, tal qual nós podemos identificar que o fruto do Espírito é um só, mas ele tem várias manifestações, nove manifestações, nove virtudes. me parece que Pedro está fazendo também a mesma associação. Se nós queremos confirmar a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa salvação, nós podemos entender exatamente isso. E pontuando aqui o que o apóstolo Pedro quer nos ensinar, a partir do verso de número 5, quando ele fala por isso em vós, por isso mesmo, vós reunindo. Pedro está dizendo que essas coisas têm que estar juntas, elas têm que estar presentes, reunir é o quê? É você juntar um, mais um, mais um, mais um, mais um, e reunir os 5, 6 elementos, 5, 6 coisas, e aqui são 8 virtudes que Pedro está dizendo que nós podemos reunir. E essa reunião não acontece por esforço humano, mas acontece por obra do próprio Deus e do próprio Espírito Deus na nossa vida. Mas nós temos que ser obedientes e, sobretudo, atentos a essas dádivas de Deus para conosco. Essas manifestações bondosas de Deus que Deus quer nos agraciar. E nos agracia para nos tornar melhores e mais parecidos com Jesus. Quando isso ocorre, irmãos, isso é bênção, na nossa vida nós glorificamos a Deus, nós testemunhamos a fé, nós andamos conforme o padrão da palavra do Senhor. Então, Pedro está nos ensinando aqui, se queremos confirmar a nossa vocação, a nossa salvação, a nossa eleição, nós vamos experimentar o fato de reunir tudo isso na nossa vida. E o que é? Ele faz a lista. Por isso, mesmo, vós reunindo com toda a vossa dirigência, associai, o que é associar? reunir, ele usa duas vezes a mesma coisa, reunir e associar. Associar é o que? A juntar, deixar perto, deixar junto. Ele fala, associai, a vossa fé. Então, a fé é uma primeira virtude que nós precisamos estar atentos. Deus nos deu a fé como um presente, porque é graça de Deus nós recebermos a salvação, é graças a Deus nós cremos no Senhor e é graças a Deus nós vivemos por fé. A fé é dom de Deus, mas o exercício da fé é um desafio. Nesse aspecto, nós cremos que nós somos chamados a um ponto de sinergia. Nós cooperamos com Deus no exercício da fé. Então, a nossa fé é provada. Então, ele nos chama aqui a viver nesse aspecto da fé. É uma virtude que você tem que estar com ela presente na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá por fé. Segunda virtude que ele fala que a gente tem que trazer para perto da gente, tem que associar, tem que trazer isso para a nossa vida. Segunda virtude que ele fala associar com a vossa fé a virtude. Virtude é excelência. Virtude tem a ver com as coisas boas de Deus. É interessante que quando pergunto para Jesus quem é bom, ele fala só o pai que é bom. Então, nosso desafio, portanto, irmãos, é viver a vida de Deus para que essas virtudes se manifestem na nossa vida. E as virtudes têm a ver com os atributos comunicáveis de Deus. E esses atributos comunicáveis têm a ver com o amor, a bondade, aquelas virtudes de compaixão, tudo que Deus, a misericórdia, quando ele fala sede misericordiosa, uns para com os outros, são virtudes que fazem parte da natureza de Deus que Deus compartilha conosco. Então, ele está falando associar fé com virtude. Terceiro, ele fala que a gente tem que associar ou reunir, além de fé e virtude, o conhecimento. E aí, é um conhecimento, não é um conhecimento meramente cognitivo, é um conhecimento de Deus. Lá em Daniel, capítulo 11, verso de número 32, Daniel, ele confronta o povo naqueles dias, porque, em função da presença dos caldeus e bem como do povo da Pérsia, o povo hebreu estava diante de uma situação de cativeiro, de opressão. E no capítulo 11, verso 32, Daniel fala assim, olha, o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e ativo. Então, esse conhecimento não é um conhecimento meramente intelectual, é conhecer a Deus, é experimentar a Deus, é saber quem é Deus, é saber que esse Deus se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, nós temos que associar fé, aí ele fala virtude e conhecimento, conhecimento de Deus. E aí, Jesus vai nos ensinar, lá em João, capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. a quarta coisa, a quarta circunstância que Pedro fala é que nós temos que associar fé, fé salvadora, virtudes, conhecimento de Deus, a quarta é domínio, conhecimento, o domínio próprio, domínio próprio. Então, ele está falando que essa reunião, essa associação de coisas importantes que vão trazer a confirmação de que nós pertencemos a Deus, que nós fazemos parte do povo de Deus, que nós somos esse povo eleito. E o domínio próprio é uma dessas virtudes, é uma dessas características que nós temos que tê-las em nossa vida. Domínio próprio. Quer dizer, se a gente pensa em domínio próprio, na ausência de Deus, a gente não tem domínio próprio. A gente está vivendo hoje uma sociedade que não tem domínio. Não tem domínio da boca, não tem domínio dos olhos, não tem domínio do que vai comer, não tem domínio da mente, não tem domínio. Hoje, o grande problema hoje da nossa sociedade, irmãos, é que quando se perde o freio, e o freio é o evangelho, o evangelho é o freio. E não tem como nós não pensar que a igreja cumpre a sua voz profética e a igreja prega a palavra do Senhor. E à medida que a igreja vai sendo cerceada, à medida que o evangelho não vai sendo pregado, à medida que vão rejeitando a palavra do Senhor, vai se perdendo o freio. A gente sabe que, do ponto de vista humano, tem três freios sociais. A escola, a família e a igreja. A escola, a gente está vendo que está em frangalhos. a igreja hoje estão tentando fazer com que ela cale a sua voz e, ao mesmo tempo, ela seja desacreditada por conta dos falsos profetas. E aí a gente tem também um terceiro elemento, a família, a família que está sendo destruída, vilipendiada. Então, quando uma sociedade vai perdendo valores como família, igreja, escola, ela vai perdendo, do ponto de vista sociológico, vai perdendo freios sociais. E quando a nação vai desacreditando e vai cerceando a voz profética da igreja, à medida que cerceia, o pecado cresce. Então, a gente está vendo hoje o pecado crescendo avalaçoramente e isso faz com que crescendo o pecado a gente veja aí maldade, crime, corrupção, porque está sem freio, está sem freio. E a Bíblia está dizendo que o freio é a palavra, o freio é o evangelho, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando nós temos a palavra, a palavra vai dando para nós equilíbrio, domínio próprio do que fazer, do que não fazer, do que falar, do que não falar. Nos ensina e nos capacita a viver conforme essa direção do Espírito Santo. Então, o crente é chamado a confirmar a sua vocação e a sua eleição tendo domínio próprio. Fé salvadora, virtudes do Espírito, conhecimento de Deus, domínio próprio, ou seja, domínio de Deus sobre a sua vida, autocontrole, motivado pela ação do Espírito Santo. E a quinta, o quinto elemento aqui que nós poderemos considerar além do domínio próprio, ele fala da perseverança, a persistência, a perseverança. Essa persistência tem a ver com o fato de que, mediante a ação do próprio Deus na nossa vida, nós vamos continuar a caminhada. Caiu, arrepende, confessa e segue em frente, não deixando com que o pecado neutralize, paralise a sua vida, porque Deus sempre tem um plano maior para cada um de nós. Então, para nós, esse desafio de continuarmos a corrida, lembra lá que Hebreus nos ensina quando ele fala assim, tendo grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, correr com insistência, se cair, levanta, se errar, levanta, se tentarem paralisar você, levanta e segue em frente. Então, ele está falando dessa perseverança em relação à sua fé em Deus, à sua caminhada cristã, ao seu desenvolvimento espiritual, à sua maturidade espiritual, não permitindo que doença, problemas, perseguição, maldade dos outros pare você em relação ao Evangelho. Certamente, muitos de nós já sofreram muita coisa por essa vida fora, ou por parte de pessoas, ou por parte de circunstâncias, e perseveraram, e têm caminhado. Já pensou se nós tivéssemos vários homens do Velho Testamento, os patriarcas, parando no meio do caminho porque eles estavam chateados por alguma situação? Já pensou se Paulo parasse, se Pedro parasse, se os apóstolos parassem porque foram rejeitados em algum momento, apedrejados? Não, eles perseveraram, eles continuaram. E nós, hoje, diante dessa realidade da pandemia, nós temos o desafio de continuar, irmãos, de perseverar. Então, fé salvadora, a virtude do Espírito, conhecimento de Deus, domínio de Deus sobre a nossa vida, persistência, e persistência diante de propósitos de Deus para conosco. A sua perseverança se dá em torno daquilo que a palavra de Deus diz, vida de adoração, vida de comunhão, vida de serviço, vida de evangelização. e o próximo, a próxima associação, a próxima reunião tem a ver com o que ele vai falar lá no final do verso 6. Ele está falando, olha, associai com domínio próprio, perseverança, com a perseverança à piedade. Piedade. Importante, piegas é diferente de piedade, piedismo também é diferente de piedade. Piedade é igual à santidade. Então, lembra lá que Paulo vai falar em Efésios que Deus nos chamou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, Deus nos escolheu para sermos santos. E, nesse aspecto, nós somos santificados em Cristo, hoje nós estamos ainda aqui na terra, mas um dia nós seremos agraciados na presença do nosso Pai sem a presença de nenhum tipo de pecado que nos corrompa. Mas Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para a purificação. O crente não foi chamado para o pecado. Por isso que a Bíblia nos ensina não ameis o mundo nem aquilo que nem lhe há. Por isso que Romanos 12 fala acerca de que Deus nos chama para celebrarmos a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus nos chama a santidade, a essa piedade que Pedro está nos ensinando. E Deus nos chama também para a fraternidade. Então, olha só, o conjunto de itens importantes que não pode faltar na vida de nenhum de nós. Nenhum de nós. E aí ele fala o sétimo elemento aqui que é importante nessa reunião, nessa associação, é a fraternidade. E a palavra grega aqui tem origem a palavra Filadélfia. Filadélfia, amor fraternal. que é o compadecimento afetuoso, que é o colocar-se no lugar do outro, que é o experimentar o afeto, é manifestar afeto, é saber receber afeto e saber passar afeto. Às vezes a gente lida com circunstâncias que a gente vê até que nós, crentes, precisamos aprender a receber. Nós temos, às vezes, muita dificuldade de receber. A gente, às vezes, fala muito de dar, de dar o afeto, mas, às vezes, as pessoas têm uma barreira de receber afeto, de receber esse compadecimento de alguém ser afetuosa com ela. Parece que a gente cria uma barreira porque a gente acha que a gente tem que só dar. Eu lembro que em uma das igrejas que pastorei em São Paulo, a igreja tinha, sim, uma postura muito interessante porque os irmãos, eles eram tão generosos, tão generosos uns com os outros, inclusive comigo como pastor, que, às vezes, eu falo, não, irmãos, não se preocupe, mas eles insistiam, não, pastor, isso aqui é assim, assim, assado. E eu tive que aprender a receber, eu tive que aprender a ser cuidado, eu tive que aprender a ter a atenção da igreja que queria cuidar, como eu também cuidava deles. Então, nesse aspecto, irmãos, essa fraternidade era importantíssima, fraternidade na família. Às vezes, a gente acha que dentro de casa a gente não precisa ser fraterno, não, você precisa ser fraterno com a sua esposa, fraterno com o seu marido, fraterno com o seu filho, fraterno com a sua avózinha e com o seu vôzinho, fraterno uns com os outros, é ser afetuoso. E Pedro está falando que isso faz parte desse equipamento ou desses itens que compõem a confirmação de que nós pertencemos a Deus, que a nossa vocação é, de fato, um chamado para a salvação, que somos eleitos do Senhor. E, por fim, ele está falando aqui de amor, juntamente com a fraternidade, o amor. Aí ele sela, aí você vai se lembrar de quanto o apóstolo Paulo também falou sobre o amor, lá na primeira epístola, quando ele diz que três coisas permanecem. Mas existe uma que é maior que as demais. Ele fala a fé, a esperança e o amor. Ele fala e o maior deles é o amor. Por quê? Porque, irmãos, hoje nós vivemos pela fé, não é? Então, você vive pela fé. Romanos 1,16. O justo viverá por fé. Mas só que quando você estiver lá no céu, você não vai precisar mais exercitar a sua fé, porque você vai estar diante do próprio Deus, do próprio Cristo, você vai experimentar o gozo da salvação, a contemplação, como nós cantamos no hino de número 26, que fala que nós recebemos a coroa, o Senhor vai nos dar. Quando o Senhor lhe entregar a coroa, que passar tudo, o julgamento, o juízo, e você for contemplar, não vai precisar mais exercitar a sua fé. Você também não vai precisar mais ter esperança, porque a esperança se tornou real. Nós esperamos hoje a segunda vinda de Jesus. Nós esperamos o novo céu e a nova terra. Nós esperamos a ressurreição dos santos. E quando isso acontecer, vai eliminar toda a ideia de que nós vamos ter que esperar alguma coisa lá na frente. Então, tanto fé quanto esperança não serão necessárias quando Cristo vir. Mas o amor, ele vai permanecer. O amor vai ser algo que nós estaremos vivenciando ainda. Porque a fé é para a nossa justificação. A esperança, a nossa confiança de que Cristo vai voltar, que nós ressuscitaremos, que nós temos lá na frente um novo céu, uma nova terra, uma terra prometida, um lar separado para nós. Mas o amor, ele vai ser para o resto da eternidade. Não sei se a gente poderia dizer resto da eternidade, porque eternidade não tem fim. Então, nós viveremos intensamente o amor. Por isso que Paulo fala fé, esperança, o amor. O maior desses é o amor. E nesse caso, meu irmão, Pedro está dizendo aqui, desse elemento amor, que deve estar associado aqui à fé, à virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade, junto a esses, o amor, é porque aqui na Terra é o grande exercício. É aqui que a gente dá o pontapé inicial para essa vida desse amor fraternal e desse amor sacrificial, porque Pedro faz uma distinção, o amor fraternal, que temos que ter uns aos outros, uns com os outros, o amor amigo que temos que ter uns com os outros, mas ele faz a distinção e acrescenta a palavra amor, porque esse amor é a palavra ágape. Ágape dá a ideia de um amor sacrificial, eu vou até pagar o preço por conta de algumas circunstâncias para deixar o outro bem, eu vou até as últimas consequências em função da minha doação em favor do outro, então o amor é a vida em movimento, eu tenho que fazer alguma coisa, por isso que quando a Bíblia fala de João capítulo 3, o amor de Deus ele se transformou num movimento e o movimento foi o que? Dar a vida de seu filho, porque Deus amou o mundo, aí o movimento foi que deu o seu filho, o amor é algo em movimento e a vida em movimento, eu não posso ter aquele amor contemplativo tão somente, que fica só no mundo das ideias, mas é esse amor que tem que estar presente na vida do crente também, então é uma junção de coisas muito importante e que lamentavelmente irmãos, o mundo não vai pregar isso para nenhum de nós, o mundo não vai mostrar que nós precisamos amar uns aos outros de maneira sacrificial, o mundo muito pelo contrário tem estimulado a tirar do outro, a roubar do outro, a corromper o outro, a destruir o outro, a maltratar o outro, mas a Bíblia nos ensina algo diferente, é por isso que nós somos chamados para sermos diferentes, 1 Pedro 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que Deus chamou para uma missão, e nesse aspecto, irmãos, nós somos chamados para viver na dimensão desse amor, então, oito associações, ou oito aspectos que precisamos reunir, e que a prática disso vai ser importantíssima para confirmar o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa salvação. Somente quando se vive as preciosidades de Deus, seremos fortalecidos para livrar-nos das paixões do mundo. vocação e eleição, portanto, são confirmações através das quais Deus vai ver em nós, o mundo vai ver em nós, e nisso nós estaremos glorificando o nome do nosso Deus. A ausência dessas preciosidades divinas podem ser uma confirmação ao contrário, de que a pessoa não tem parte com Deus, com Cristo, e não precisa de conversão, de salvação, ou de que é cega, e a Bíblia vai nos mostrar isso, ou de que permanece na iniquidade. O verso de número nove e dez e onze vai trazer para nós a conclusão do raciocínio de Pedro ao escrever para esses crentes que estão espalhados, cada um num lugar, numa cidade, uma nação diferente, crente da diáspora, diáspora de expressão, ele fala, vocês que estão separados, confirmem a vocação de Deus, o chamado de Deus. Como agora, estamos todos separados, cada um na sua casa, no seu trabalho, ninguém vê ninguém, e que, às vezes, a gente até é tentado de alguma forma a não dar aquele testemunho eficaz da nossa fé. Mas Pedro está falando, apesar de vocês estarem separados, quando ele diz, olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós por conta da perseguição, mas ele está dizendo, gente, vamos confirmar a nossa salvação, o nosso chamado. E aí, o verso nove, ele vai dizer, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, ele está dizendo o quê? É cego? Quem não tem essas coisas presentes, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, em quem essas coisas não estão presentes, aí ele está falando, é cego, vendo só o que está perto. Então, tem problema sério de visão espiritual. Esquecido da purificação dos pecados de outrora. Esqueceu o que aconteceu. quem está vivendo aí na diáspora por conta da pandemia dissolutamente como filho pródigo, longe de Deus, não se preocupando em dar testemunho, está cego. Está cego. E aí, Pedro está dizendo, você está esquecendo da purificação, é uma referência da da ação do Espírito Santo quando nos traz regeneração em fé, que nos purifica o Senhor perdoando os nossos pecados. Ele fala, por isso, irmãos, procurai com dirigência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então, preste atenção, dê testemunho, confirme em seu chamado, confirme a sua vocação, a sua eleição. Ele fala, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, do ponto de vista humano, quando a gente está às vezes longe uns dos outros, tem algum grupo junto, e é um grupo de jovens ou pessoas crenças, às vezes a gente brinca com isso. Aí a gente fala, gente, vamos parar de fazer isso porque o pastor chegou. Vamos parar de fazer porque o pastor chegou. mas tem que saber o seguinte, antes do pastor chegar, Deus já estava lá. Então, não fala não porque o pastor chegou, não faz não porque o pastor chegou. Ou então, cuidado porque o assunto chegou. Às vezes as pessoas fazem isso na ausência do pastor físico, homem. Eu estou apenas contando isso de forma lúdica para a gente pensar o seguinte, nós não temos como fugir da presença de Deus. Salmo 139 diz, para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá está, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Nós não temos como fugir de Deus. Então, a despeito da pandemia, do isolamento social, nós temos que dar o nosso testemunho, marcar a nossa vizinhança sendo sal, sendo luz e confirmando a nossa vocação, o nosso chamado. Aí, Pedro vai dizer assim, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Se o empregado só faz a coisa certa quando o patrão está junto, está perto, ele é desonesto. E Deus não quer que a gente seja desonesto com ele pelo fato de não estarmos juntos. ou como se só quando a gente está junto, a gente vá dar aquele testemunho eficaz. E, por fim, ele vai dizer no verso 11, pois, dessa maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente viver isso, se a gente viver essa reunião, ou essa associação, aí Pedro vai dizer, porque, dessa maneira é que você será amplamente suprida. O Senhor vai nos suprir. O que é suprir? É suprimento. Isso aí é suprimento para você chegar até o dia final, ou o dia da sua morte, na presença de Deus, ou até o dia que Jesus Cristo volte vindo perseguição, vindo dificuldade, ou vindo qualquer situação de doença ou ausência, mas o Senhor vai suprir o suficiente para que você esteja chegando até o fim e tal qual a palavra do Senhor nos ensina, suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus esteja nos abençoando, que você possa refletir nesse texto o meu desejo que Deus esteja abençoando a sua noite e tenha essa reflexão. Faça essa reunião, essa associação, traga isso na sua vida, peça a Deus que mediante a ação do Espírito Santo e o poder da sua palavra porque essas coisas são evidentes na nossa vida nessa junção também da palavra e do Espírito Santo agindo em nós. e do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo